Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Pensando em te encontrar E as estrelas que hoje eu descobri O seu olhar E as estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Por onde eu vim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Fui mais Mundo além De um gato De um temporal Dos desejos De um beijo Que eu jamais provei igual E as estrelas Mandam sinal Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos Por onde eu vim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu coração Hoje eu sei Eu te amei Um tempo de um temporal Um tempo de um temporal Ho mama Para o meu coração E sigo Amém Vivos